Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, no vídeo de hoje vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale E novidades super, super interessantes E pra começar, eu quero falar do Fortbyte liberado hoje É o de número 88 e diz o seguinte Encontrado em algum lugar no local J3 do mapa Então fica bem no centro daquele quadrado, da coordenada J3 do mapa, lá no canto, tá ligado? É super fácil de encontrar, fica exatamente nesse local onde eu estou mostrando para vocês no vídeo É só você ir ali pegar super de boinhas E, bom, manos, como eu falei nos vídeos da semana passada Hoje de tarde aconteceu o Pergunte e Resposta a respeito do Fortnite competitivo Onde a galera da comunidade perguntava coisas a respeito do competitivo do jogo E a galera da Epic respondia, tá ligado? E, obviamente, muitas coisas foram reveladas a respeito do futuro do jogo Coisas super interessantes Pra começar, eu quero falar as seguintes perguntas que o pessoal fez Olhem só o que esse usuário perguntou Se poderia ter no jogo um modo 2v2 competitivo ou até mesmo 1v1 Se isso já foi considerado Ele comentou que a mecânica do jogo é muito boa, é incrível e tals E por que não aproveitar isso, né? E colocar, tipo, um modo que não seja Battle Royale no Fortnite E sim, um modo 2v2, 3v3, 1v1, algo do tipo E olhem só a resposta do membro da Epic Estamos definitivamente considerando todos os tipos de possibilidades Quando se trata de modos alternativos fora do Battle Royale Temos planos para continuar a expandir o modo criativo Para que os jogadores possam criar suas próprias versões favoritas de Fortnite Acompanharemos de perto esses modos competitivos criados pela comunidade A medida que as ferramentas do modo criativo se expandirem Serão oficialmente compatíveis com alguns dos mais populares Que surgirem com o tempo Então, rapaziada, imaginem só se no futuro tiver um modo 1v1, 2v2, né? Ia ser muito louco Porque vocês sabem que o Battle Royale, né? Explodiu e tals, né? Sem jogadores, apenas um vencedor Mas por que não também não ter, tipo, um modo 1v1, 2v2? Acho que ia ser bem interessante E dá pra ver que o pessoal da Epic tem em mente, sim, colocar isso no jogo Ou quem sabe também através do modo criativo, tá ligado? Colocar uma ilha lá pra 1v1, 2v2 Acho que seria bem interessante Olhem só essa outra pergunta respondida também O usuário perguntou o seguinte Se o FOV foi reconsiderado O FOV, pra quem não sabe, é o campo de visão, tá ligado? Onde você consegue ver mais, assim, você mudar o FOV Isso tem em vários jogos E lembrando que o FOV deu uma baita polêmica, né? Há um tempo atrás por conta das telas esticadas E olhem só a resposta do membro da Epic Não temos planos para implementar o controle do FOV Um dos nossos principais objetivos para o Fortnite Competitivo é apoiar os jogadores em sua jornada Para se tornar em estrelas e construir seu próprio público em torno De performance e personagens incríveis Parte desse objetivo significa ouvir os desejos de seus espectadores E entrar em cena quando necessário Nesse caso, os jogadores indicaram que precisavam jogar com resolução esticada Ou aumentando o FOV para se manterem competitivos E os fãs disseram que era uma experiência negativa de se assistir Então eles complementaram Que eles já tinham falado um tempo atrás Que eles não estão planejando, né? Trazer mudanças do FOV no jogo Ou seja, aquela parada, né? De 16 por 9 e tal Vai continuar, né? Fixa no Fortnite, pelo menos Até um bom tempo Olha só essa outra pergunta também bem interessante O jogador foi bem direto na sua pergunta Por que tem 5 snipers no jogo? E o membro da Epic respondeu Estamos olhando ativamente para isso A principal razão é que cada uma fornece um papel um pouco diferente Mas nós concordamos que esse número é provavelmente um pouco mais alto Do que gostaríamos Ou seja, ele deu a entender aqui, mano Que em breve uma sniper será colocada no cofre Uma sniper será removida E isso realmente faz muito sentido Já que recentemente eles colocaram de volta no jogo A sniper semi-automática, tá ligado? Ela tinha sido colocada no cofre há muito tempo atrás E ela voltou assim do nada Então mais uma sniper no jogo Já temos o rifle de caça, né? Sniper semi-automática Com silenciador Abarrate Então, mano, fiquem ligados Porque tem grande possibilidade De uma sniper ser removida Muito, muito em breve Pelo menos foi o que deu para entender aqui Dessa resposta do membro da Epic Games E não foram somente essas respostas não, mano Muitas coisas a mais foram reveladas Nesse pergunta e resposta da Epic Olhem só o que o usuário Pauperdown perguntou Como vocês enxergam o futuro do Modo Arena? Vocês têm planos de adicionar novas divisões E incentivos com o placar de liderança E pequenos prêmios? Então assim o Modo Arena fica mais competitivo? E o membro deve que respondeu No momento, estamos trabalhando uma atualização do Modo Arena Com ênfase em fornecer jogos e torneios emocionantes De mais alta qualidade com apostas significativas A fama, né, do Modo Arena Que é aquela pontuação Se tornará mais como uma moeda Que você usa para entrar em torneios E participar de jogos da Arena com maior dificuldade As recompensas sazonais também estão no roteiro Do futuro do Modo Arena Ou seja, rapaziada Pode ser que no futuro, em breve, né Eles coloquem recompensas no Modo Arena Uma parada que a galera pergunta há muito tempo, tá ligado? Tipo, colocar itens de graça Para a galera que atinge um certo nível no Modo Arena E é uma parada que tem que ter no jogo Acho que já devia ter, né Tipo, colocar, sei lá, uma Zadelta de graça Para quem consegue a Liga dos Campeões Ou uma mochila de graça Qualquer coisa, assim Que, digamos, que deixa a galera mais motivada, né A jogar as partidas do Modo Arena E o membro da época que complementou falando o seguinte Também queremos voltar a realizar torneios noturnos Sem premiação regularmente Em uma variedade maior de tamanhos de equipes E modos de jogo Ter a fama como recompensa por colocações nesses torneios Ajudará a fã a ser com significado E motivação por trás de cada competição Se o dinheiro não estiver sendo disputado Ou seja, rapaziada Quem joga demais o Modo Arena Fique ligado Porque grandes mudanças estão para chegar ainda Nesse modo, né Que a galera chama de modo competitivo do Fortnite E outra pergunta que eu achei muito interessante Colocar aqui no vídeo Foi feita pelo usuário Jamalzelitini10 Olhem só o que ele perguntou Um tópico que surgiu na comunidade É a construção de pré-edições Muitos de nós acreditam que pré-edição Deve ser uma opção para ativar ou desativar Vocês têm alguma intenção de fazer alterações Com pré-edições no futuro? E o membro da época respondeu que sim E esse é um tópico que estamos analisando ativamente E atualizaremos vocês Assim que tivermos uma resposta definitiva Pra quem não sabe o que é pré-edição É quando você edita uma construção Uma parede, um chão, uma escada Qualquer construção Sem colocar ela, tá ligado? Antes de colocar Quando você puxa o papel da construção Você consegue ver sua parede invisível na sua frente, né? Quando você edita ela antes de colocar Ela fica pré-editada Ou seja, quando você vai colocar as outras paredes, né? Aí na partida Ou seja, a escada, a chão Qualquer coisa que você pré-editou Ela fica daquela maneira que você editou anteriormente Só que isso, mano Muita gente às vezes se confunde, tá ligado? Eu já vi em várias partidas competitivas até Da galera que tá lá, né? Numa biru e bedo lá Super louca Construindo que nem louco E sem querer fazer uma pré-edição no meio, né? Dessa noia toda De treta Então acaba gerando realmente Um prejuízo pra esse pessoal, né? Que não tem a opção de desativar A pré-edição E eu também já caí várias vezes nesse bait, né? Eu tá lá construindo e tal, né? Numa treta E sem querer eu faço uma pré-edição Porque às vezes o cara tá construindo tão rápido Editando tão rápido Que ele acaba até editando Antes de construir Então no meio de uma treta A pessoa pode acabar pré-editando Uma construção Sem querer E se tivesse essa opção de desativar Ou ativar nas opções Será muito melhor, com certeza Pra esse tipo de situação, tá ligado? E outra pergunta Que revelou uma mudança Que vai acontecer super em breve Foi feita pelo usuário Hriship1999 Ele fez uma pergunta Sobre o arco bombástico Vocês têm planos De remover o arco bombástico? Eu tenho quase certeza Que ele não é saudável, né? Pela agressividade no jogo E também não requer muita habilidade Quanto às snipers Por exemplo E o membro da EPIC Respondeu Que eles vão fazer um balanceamento No arco Na atualização da versão 9.2 Que já é na semana que vem Ou seja Se você gosta muito do arco bombástico Você joga muito com ele Fique ligado Porque ele será nerfado Em poucos dias E eu até concordo com isso Porque vamos comentar O arco bombástico É muito apelão Em certa situação de jogo Ou até em modos De equipes grandes, tá ligado? O modo equipe tumulta então Manos O arco é extremamente apelão Então fique ligado Porque semana que vem Esse item será nerfado, tá? E por fim, gurizada A última pergunta Que eu separei no vídeo de hoje Que eu achei muito interessante Foi feita pelo usuário Joys1k A pergunta dele É sobre as bolas de hamster No caso, os veículos em geral Ele falou na sua pergunta Vou resumir aqui pra vocês Que as bolas do hamster São veículos divertidos e tal De jogar em modos padrões Mas no modo arena Modo competitivo Não se encaixa Já que é muito apelão Você ficar dentro de um veículo E também no final das partidas Tem muita gente nas bolinhas e tal Fica difícil de tomar dano Então essa é a pergunta dele basicamente O que eles vão fazer a respeito Das bolas de hamster No modo competitivo E o membro da época respondeu Que eles discutiram A possível desativação de veículos Após a quinta fase da tempestade Semelhante aos turbilhões Que são desativados recentemente Vocês estão ligados Que numa atualização bem recente Eles desativaram os turbilhões Na quinta fase da tempestade E pelo que parece Eles tem em mente Colocar isso para os veículos Também Mas é claro que essa mudança Não foi confirmada Apenas os membros da Epic Games Estão discutindo a respeito disso Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Eu separei aqui nesse vídeo Todas as perguntas Que eu achei mais interessantes Que foram feitas hoje de tarde Para os membros da Epic Games E com certeza Algumas respostas Revelaram grandes coisas Do futuro do jogo Coisas que a Epic Games Está pensando em mudar No Fortnite Battle Royale Tanto no modo competitivo Quanto também nos modos padrões de jogo Então deixe embaixo nos comentários As suas opiniões Sobre essas possíveis Futuras mudanças Que podem acontecer E essas revelações Que foram feitas hoje Aí nesse Pergunte e Resposta No modo competitivo do jogo E é claro Se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles querem sabendo Dessas revelações bem interessantes E para eles deixarem nos comentários As opiniões deles A respeito delas também Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui